Música Começa mais um Jornal Resisto O jornal que está aqui vai falar sobre assuntos que já foram proibidos Mas agora, graças à democracia, não são mais No programa de hoje, vamos falar sobre direitos humanos Bom dia, boa tarde ou boa noite Não sei que horas você está vendo isso Hoje, nós vamos falar sobre direitos humanos A gente já falou sobre isso nas últimas edições do jornal Mas hoje, vamos dedicar o programa inteiro para este tema Meteorologista, é com você O clima para hoje é de muita harmonia e paz Vamos começar do começo O primeiro artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos O primeiro artigo é Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos São dotados de razão e de consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade Bom, vamos lá Todos os seres humanos nascem livres e iguais Isso significa que todos nascem livres, mas nós somos todos diferentes Nós temos cabelos diferentes, cor de pele diferente, tamanhos diferentes, certo? Exato Nós somos diferentes, mas somos iguais em dignidade e direitos Isso quer dizer que se eu ficar doente, eu tenho o direito de me tratar igual a qualquer outro ser humano Se eu estiver com fome, eu tenho o direito de me alimentar igual ao outro ser humano Vamos para outra parte São dotados de razão e consciência Quer dizer que todos podemos pensar em coisas e sentir coisas Então se eu vejo um ambiente tranquilo, eu fico feliz e em paz Se eu me assusto, eu tenho medo, eu penso que eu posso estar em perigo Todo mundo é mais ou menos assim E por último, devemos agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade Ou seja, tratar uns aos outros como se fizéssemos parte da mesma família Porque nós todos somos da mesma família de seres humanos Entendeu? O Memorial da Resistência realizou a exposição Canto Geral, a luta pelos direitos humanos Que apresentou vários quadros inspirados em cada um dos artigos da declaração Aqui temos o quadro que faz referência ao artigo primeiro Ô, eu é que estava falando sobre isso? É, é, bom, toca daí, meteorologista Ai, obrigada Então, temos aqui esse quadro Qual a primeira coisa que vemos nele? O vermelho Depois vemos também o preto e o branco E o cinza também O que mais nós vemos? Tem um homem muito grande que está tombado E um homem pequenininho que está em cima dele O que será que isso quer dizer? Bom, se eles estivessem brigando O homem maior parece que ganharia do homem menor Por uma questão de tamanho, né? Em uma luta, um tigre ganharia de um gato, né? Mas nesse, o homem maior está tombado E o homem pequeno está em cima dele Esse quadro nos provoca nas nossas fraquezas Aquele que é subestimado como fraco Não está fadado à derrota Todos nós somos capazes de vencer qualquer gigante das nossas vidas Como a injustiça Ou ser diferente da maioria Desde que a gente conheça os nossos direitos E o primeiro deles é saber que todos nós somos iguais em nossos direitos Mesmo que considerados fracos Agora sou eu Bom, vamos conversar agora sobre o artigo sexto Todos os indivíduos têm o direito de ser Em todos os lugares Reconhecidos como uma pessoa perante a lei Parece bobo Mas é muito importante Ser reconhecido como uma pessoa perante a lei Nos dá direitos Por exemplo Um surdo quer ir ao cinema assistir um filme nacional Sem legenda Ou a janela de libras Ele não vai entender nada Então o seu direito de ser diferente E ainda assim ser tratado como um igual Não está valendo Entende? Posso falar um negocinho? Queria dar um exemplozinho Só um exemplo Deixa Então Tem um quadro aqui no trampo Que pode ajudar Se liga Você pode sair daí, faz favor? Dá licença, por favor Obrigado Então Olha só esse quadro Aqui tem uma cabeça Olhos Boca São rostos de pessoas De tamanhos diferentes O fundo do quadro tem cores diferentes Vemos laranja e verde Mas todas as cores do fundo Não mudam o nosso jeito de entender o rosto das pessoas Posso colocar qualquer cor aqui Porque não importa qual cor Qual tamanho Qual forma Qual jeito Somos todos pessoas Somos todos pessoas Diferentes do nosso modo de viver a vida Mas iguais em nossos direitos Sacou? Sensacional, Cameraman Sensacional Nossa Muito boa a sua explicação Muito obrigado Bom Deixa eu continuar daqui Pensando agora no artigo 7 O que ele diz? Todos são iguais perante a lei Sem qualquer discriminação Não importa a raça Cor O gênero Religião Ou opinião política Todos O que isso quer dizer? Que todo mundo pode ter o seu estilo de vida Dentro da sociedade E ninguém pode ser discriminado por isso Te dou um exemplo Sócrates Manda daí Sócrates Sócrates mora em uma cidade Que todo mundo gosta de azul Mas ele gosta de vermelho Não é porque todo mundo gosta de azul Que Sócrates precisa gostar de azul também As pessoas da cidade começam a caçoar e maltratar Sócrates Porque ele prefere vermelho Elas estão violando a declaração de direitos humanos Se o prefeito da cidade criar um decreto Obrigando todos a gostarem de azul Ele vai violar o direito de Sócrates De ser tratado como igual E isso acontece em todas as esferas Então a pessoa não pode ser criminalizada Porque ela tem uma opinião política de frente Tá claro? Tá, tá, tá bem claro Tá claro como água Fica calmo Desculpe, mas é que esse é um tema sensível Eu fico assim porque o Brasil assinou o tratado em 1948 Ou seja, nosso país concordou com todos 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 os artigos da declaração Mas depois de uns aninhos veio o quê? A ditadura civil-militar E o que aconteceu nessa época? Se você tivesse uma opinião política diferente Você poderia ser preso Teve gente que foi torturada Teve gente que foi morta A ditadura violou inúmeros artigos da declaração Inúmeros! Calma, calma! A gente tá aqui pra que isso nunca mais aconteça, tá bom? Segue daí, âncora Vamos lá O número oficial de mortos e desaparecidos De acordo com a Comissão Nacional da Verdade Aponta que 434 pessoas morreram Ou desapareceram por se declararem E lutarem contra o regime militar no Brasil O número possivelmente é muito maior Para se ter uma noção O relatório Figueiredo aponta que mais de 8 mil indígenas Foram assassinados em massacre Para desapropriação de suas terras Um outro exemplo Em 1990 foi descoberta uma vala clandestina No cemitério Dom Bosco, em São Paulo Nela foram encontradas 1.049 ossadas sem identificação Até hoje, apenas 5 foram identificadas E destas, 4 eram de militantes políticos Não podemos afirmar que todas as 1.049 ossadas São de desaparecidos políticos Mas podemos dizer que, de acordo com a Declaração de Direitos Humanos Nós somos todos iguais Temos os mesmos direitos em todos os lugares E sem nenhum tipo de discriminação Se todos nós somos iguais 1.049 famílias não puderam vivenciar o seu luto E enterrar seus mortos com a dignidade Que todo ser humano merece Nesse exemplo, o poder público Que é responsável por documentar E registrar o sepultamento dos brasileiros Falhou 1.049 vezes No Brasil, oficialmente morreram Ou desapareceram 484 pessoas durante o regime militar Sabe quantos agentes da repressão Foram responsabilizados por isso? Nenhum Isso mesmo Zero pessoas foram presas por torturar Matar ou desaparecer militantes políticos Mas tem gente que vai dizer Mas esses crimes foram perdoados pela lei da anistia Mas crimes de lesa humanidade Ou seja, os crimes que ferem a dignidade humana Como os de tortura Não prescrevem e nem podem ser anistiados Infelizmente, a lei da anistia no Brasil Serviu para proteger os agentes da repressão E ninguém do poder público foi preso Então até hoje Estes crimes seguem impunes Pois é Como vocês podem perceber Este é um tema muito delicado e sensível Para a nossa sociedade Temos que lidar com este passado E enfrentar isso de frente Não podemos deixar cair no esquecimento Esse é o nosso trabalho Por isso nós estamos aqui Para colocar isso em discussão E apresentar para vocês, espectadores Estes momentos autoritários do nosso passado recente E dessa maneira A gente luta para que a nossa voz Nunca mais seja silenciada Todos nós do Memorial da Resistência Agradecemos a vocês por nos escutarem E com esse agradecimento Encerramos mais uma edição do Jornal Resisto Bom dia Boa tarde Ou boa noite Quais violações da Declaração Universal dos Direitos Humanos Da qual o Brasil é um dos países signatários Segue acontecendo até os dias de hoje? Por que algumas pessoas se consideram mais humanas do que outras? Quais os obstáculos do Brasil Para a execução plena dos direitos de todos os indivíduos? Tchau! 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 Tchau!